Você vai namorar com essa pessoa aqui, vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa Opção 1, o cristal verde, opção 2, o cristal roxo Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais se identificar e você vai namorar com essa pessoa Pra você que escolheu o cristal verde, é uma pessoa que você está conversando, essa pessoa acabou de se separar de alguém Letra N, a letra C, a letra T e a letra M, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa Opção 2, o cristal roxo, você vai namorar essa pessoa É uma pessoa que estava afastada ou afastada de você, não falava direito Letra S, letra G, letra I e a letra Y, do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa Participe da promoção que eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp está no final do vídeo, gratidão!